Olá a todos, meu nome é Ricardo da Costa, eu sou professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, atualmente lotado no Departamento de Teoria da Arte e Música. Eu leciono História da Arte Clássica, Grécia, Roma e Arte Medieval, Românica e o Gótico. E fui chamado hoje para conversar com vocês sobre o Livro das Maravilhas do filósofo Ramon Lully, a portuguesa do Raimundo Lully. E foi uma grande satisfação poder falar, depois de alguns anos, desse trabalho do Livro das Maravilhas, que foi o primeiro trabalho, o primeiro projeto acadêmico registrado lá na Universidade Federal do Espírito Santo, quando então eu estava lotado no Departamento de História. Eu passei no concurso lá para o Departamento de História, sou historiador e medievalista. Pois bem, como é que eu conheci, vamos começar do início, como é que eu conheci Raimundo Lully. Eu estava terminando a minha dissertação de mestrado sobre a guerra na Idade Média, sobre a reconquista na Península Ibérica, os combates entre cristãos e muçulmanos, e me deparei com uma citação de um livro a respeito do Raimundo Lully e um tratado chamado O Livro da Ordem de Cavalaria, e descobri que foi o único tratado medieval escrito na Idade Média sobre a cavalaria. Então, como eu estava abordando naquela ocasião a cavalaria medieval, uma guerra específica, a Batalha do Salado, que aconteceu em 1340, no sul da Península Ibérica, a última grande tentativa de invasão muçulmana, e os reinos cristãos se uniram para combater essa invasão vinda do norte da África, eu achei que seria, cairia bem, tratar desse livro da cavalaria que o Raimundo Lully escreveu. Então, um capítulo da minha dissertação de mestrado, que virou livro, chamado A Guerra na Idade Média, hoje esgotado graças a Deus, trata desse livro da cavalaria do Raimundo Lully, foi quando então eu conheci. Na ocasião, depois que eu defendi e que decidi publicar em forma de livro a dissertação, eu recebi um convite do Instituto de Filosofia e Ciência Raimundo Lully, lotado em São Paulo, na capital, na pessoa do seu presidente, Steve Jowland, que é um catalão vindo para o Brasil na década de 60, para traduzir o livro da cavalaria. Foi uma ocasião muito especial, eu comprei dicionário de catalão medieval, dicionário de filosofia específica sobre o Raimundo Lully, Então, durante um ano, eu traduzi o livro da Ordem de Cavalaria, que ainda está à venda lá pelo Instituto Raimundo Lully. Logo a seguir, eu ingressei na Federal Fluminense, quando então resolvi trabalhar mais profundamente com esse filósofo, porque ele oferece, para o pesquisador medievalista, ele oferece uma gama de assuntos muito vasta, já que ele abordou, além de teologia e filosofia, botânica, filosofia política, angelologia, mineralogia, poesia, medicina, história da medicina. Então, ele é um personagem histórico, além de muito interessante, porque multifacético, ele é um personagem que proporciona essa diversidade de temas de pesquisa. E o primeiro tema de pesquisa foi justamente Fênix, ou o livro das maravilhas. Eu, na ocasião, comprei a edição, na época era a edição mais considerada, do grande especialista inglês Antony Bonner, que vive em Palma de Maiorca, obras seletas de Ramon Lully, que viveu entre 1232 e 1316. Praticamente todo esse volume 2, quase todo o volume 2, é dedicado ao texto original do livro das maravilhas. E durante cerca de 4 anos, lá na Federal do Espírito Santo, eu e mais um grupo de pesquisa, que eu montei com alunos, nós fizemos a tradução do livro das maravilhas. E, mais tarde, o livro das maravilhas foi publicado pela editora Escala, essa minha tradução, Lúlio, Fênix, o livro das maravilhas, volume 1, e o volume 2, parte 2, o livro das maravilhas. Fiquei muito feliz, porque é uma edição popular, vendida na ocasião 2009, se não me engano, vendida em todas as bancas de jornal do país. E um dos capítulos, nós chamamos hoje de capítulos, mas na Idade Média eles chamavam de livros. Um dos livros dentro do livro das maravilhas ganhou uma fama tão grande já na Idade Média que ele tem uma vida paralela ao livro das maravilhas, que é o chamado livro das bestas, que foi também no Brasil publicado numa edição separada. E eu vou comentar o porquê dessa fama do livro das bestas, que é um dos capítulos do livro das maravilhas. Pois muito bem, mas antes de tratar do Félix ou o livro das maravilhas, é necessária uma breve, muito rápida contextualização desse filósofo, que hoje é considerado um precursor, isso um pouco anacronicamente, um precursor do atual diálogo entre as religiões, ou pelo menos o tataratataravô desse desejo de representantes ou crentes ou católicos, simplesmente, de estabelecer um diálogo com o intuito de converter as outras religiões, no caso do Lúlio, o islamismo e o judaísmo. Então, o Lúlio se encaixa numa virada da Idade Média para o mundo moderno. O seu pensamento é basicamente medieval, porém, tem algumas características que prenunciam o Renascimento. E é um personagem interessante porque, apesar de não ter sido religioso, não ter ingressado em nenhuma ordem religiosa, ele até ficou em dúvida se entrava para os franciscanos ou para os dominicanos, mas ele é um personagem laico, profundamente religioso, que sofreu uma conversão por volta dos 30 anos. Ele nasceu em Palma de Maiorca, na ilha de Palma de Maiorca, na ilha de Maiorca, capital Palma, que uma geração antes havia sido conquistada, reconquistada, pelo rei de Aragão, Jaime I. O pai do filósofo participou dessa reconquista da ilha e, com isso, ganhou algumas terras na ilha e, portanto, pertencia à Baixa Nobreza, à Baixa Nobreza Catalã. E o Lúlio nasce, então, num ambiente bastante, digamos assim, miscigenado, bastante heterogêneo, onde conviviam cristãos, judeus e muçulmanos, uma sociedade mista, digamos assim, cresce próximo da corte ou na corte do rei, no caso do rei Jaime II, o filho de Jaime I, e ele tem uma educação cavaleiresca. O que significa isso? Na Idade Média, a educação cavaleiresca dizia respeito à nobreza, mesmo da Baixa Nobreza, e, então, o nobre tinha uma iniciação literária muito rudimentar, iniciado no início das sete artes liberais, gramática, um pouquinho de retórica e dialética, embora ele não tenha tido essa formação, não tenha chegado a esse ponto, e também era iniciado no que nós chamamos hoje de amor cortês, ou seja, o Fins Amor, um movimento laico, um movimento civil que aconteceu entre a nobreza do sul da França e que levou em consideração e que propôs uma nova forma, uma nova atitude cortês, amorosa, em relação às mulheres. Legenda Adriana Zanotto